Sabe quando o céu fica escuro e o vento começa a soprar Logo uma gotinha cai na terra e outras gotinhas juntas tudo vão molhar A chuva molha uma sementinha que logo começa a brotar Outras sementinhas vão brotando e um lindo jardim bem colorido vão formar Assim faz a natureza, são tantas coisas lindas de se ver E pra termos sempre essa beleza, o nosso mundo devemos proteger Música Música O vento espalha mais e mais sementes Que em nosso jardim vão nascer Virão os pássaros e as borboletas com suas flores vão a tudo envolver E aquelas gotinhas que caíram com o calor do sol vão voltar Pra casa de nuvens lá do céu e uma nova chuva vai até abençoar Assim faz a natureza, são tantas coisas lindas de se ver E pra termos sempre essa beleza, o nosso mundo devemos proteger Assim faz a natureza, são tantas coisas lindas de se ver